Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é mais um Vale a Pena, aqui no canal do Observatório da TV, nosso programa que todas as semanas rememora trajetórias de figuras que já marcaram a história da televisão brasileira, marcam ainda, estão vivas para receber essa homenagem. Para aqueles que já são falecidos, nós temos, nunca é demais lembrar, o In Memoriam, que sai no princípio da semana. Hoje o nosso focalizado é um ator que, para as crianças de hoje em dia, se tornou um novo ídolo, quem está começando a ver novela agora, porque foi o pai da Poliana, e já é ídolo de quem gosta de novela há bastante tempo por trabalhos muito marcantes. Dalton Vick. Antes de falarmos da trajetória do Dalton Vick, eu peço a vocês, como peço sempre, que façam a sua inscrição aqui no canal, se não tiverem feito ainda, ative o sininho das notificações para serem avisados quando nós postarmos aqui coisas novas, deixe seu comentário, compartilhe nossos vídeos, deixe também seu like e assista segunda-feira à noite ao vivo, a partir das 8 horas, ligados na TV, nosso podcast, comigo, com o Neuber Fischer, com o Kaká Novelas, com o Fábio Augusto, Guilherme Mendonça, Paulo Pacheco, Nilson Xavier, Cristiano Blota, muitos já estiveram por aqui e muitos ainda estarão. Obrigado a todos, sempre. Dalton Vick realmente se chama Dalton Vick. Dalton Vick de Souza Valles. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1964, no dia 10 de julho, portanto, completou, não faz muito, né, 59 anos de idade. E nessa geração dele, que começou a atuar entre os anos 80 e 90, o Dalton Vick estreou na televisão em 1995 como ator de novelas, ele é um dos ícones, né, um ator representativo dessa faixa etária, fez papéis muito importantes, tem feito, né. Então, já se justifica que ele já é um veterano, mas mais jovem do que outros que nós focalizamos aqui, né. E temos feito também com atores assim, dessa geração dele, ou um pouco mais jovens, justamente para que nós os valorizemos, valorizemos, já que a sua trajetória é bastante rica, né. Já são aí quase 30 anos só fazendo novelas. Bom, o Dalton Vick nasceu no Rio de Janeiro, viveu ali os primeiros anos da sua vida no bairro do Humaitá, e ainda criancinha, por 3, 4 anos de idade, foi morar em Santos, aqui no litoral sul de São Paulo. Estabeleceu-se em Santos, passou ali a infância, a adolescência, com a sua família, mas acreditou que em São Paulo, onde ele veio morar em 1986, ele poderia ter maiores oportunidades profissionais, especialmente se ele quisesse trilhar um caminho artístico, né. Ele chegou, ali no começo dos anos 80, a cursar publicidade na Faculdade Metodista, no ABC, salvo engano da minha parte. Mas, já se encaminhando para concluir o curso de publicidade, ele estava insatisfeito com o rumo que a carreira dele tomaria ao aplicar no seu dia a dia como carreira aquela profissão que ele estava aprendendo, né. E descobriu-se no teatro, fez cursos de teatro, especialmente no Teatro Escola Sela Helena, né, e ali revelou-se, então, a sua grande vocação, aquilo que dava prazer ao Dalton Vig, né. Enquanto começou a fazer o curso de teatro, já surgiram ali alguns convites para fazer comerciais, figurações, né, até uma peça propriamente, né, já iniciando a sua carreira profissional nos palcos. Em 1993 para 94, foi essa a fase, né. Depois disso, não tardou muito para que aquele rapaz começasse a fazer televisão e cinema, né. Muito bonito, como é até hoje, alto, com quase 2 metros de altura, né. Confesso que esse é um dado que me surpreendeu quando eu fui pesquisar aqui dados sobre o Dalton Vig, né. A gente vê que ele é alto na televisão, mas a televisão às vezes engana. Uma pessoa baixa aparece alto, uma pessoa alta aparece baixa. E o Dalton Vig tem 1,92 metros de altura, pois é. De sapato vai a 2, né. E a primeira novela que Dalton Vig fez foi na TV Manchete, as duas primeiras, né, na TV Manchete, sobre direção de Walter Avancini, com quem o ator diz ter aprendido bastante, né. Aquele convívio com um diretor tão respeitado e tão experiente o ajudou a entender melhor o trabalho de ator no veículo televisão ao qual ele chegava naquele momento, né. E já deu a ele, digamos, uma bagagem, né, fora outras experiências das quais nós já vamos falar, para quando chegasse, enfim, a TV Globo, que é o que muitos artistas, se não todos, almejam, né. Essas duas primeiras novelas que Dalton Vig fez na TV Manchete, sobre a direção de Walter Avancini, foram Tocaia Grande, entre 1995 e 1996, baseada na obra de Jorge Amado, né. Uma novela escrita pela Duca Rachid, pelo Marcos Lazzarini, pelo Mário Teixeira, com supervisão do Walter Jorge Durst, nesse trabalho, né. E depois o Dalton Vig fez Chica da Silva, que foi a novela que entrou no lugar, né. No papel do inquisidor, o Frey Expedito, ele não faz a novela toda na Chica da Silva, né. Em Tocaia Grande, Chica da Silva, que é do Valsir Carrasco, em Tocaia Grande, o personagem do Dalton Vig era o Venturinha, o filho do coronel Boaventura, né, um dos manda-chuvas lá da cidade onde se passava a novela, né, ali naquela região do Cacau, Itabuna, enfim, Saúl e Romeu. E o pai dele era o Carlos Alberto, quem fazia, né. Nessa novela, com papéis de destaque, havia também a Tânia Alves, Leonardo Vilar, a Gabriela Alves, o Jackson Costa, Giovanna Antonelli, né, Patrícia Luquezzi, enfim. Jorge Agomid. Depois desses trabalhos na TV Manchete, em 1996, no final do ano, Dalton Vig ingressou no elenco do SBT. Ele foi lá fazer, sob a direção de Newton Travesso, Henrique Martins, Antônio Abujamra e Luiz Armando Queiroz, uma novela chamada Os Ossos do Barão, que foi escrita pelos mesmos autores de Tocaia Grande, do Carrachide, Marcos Lazzarini, Mário Teixeira, com adaptação supervisionada pelo Walter Jorge Durst, a partir da obra do Jorge Andrade. Essa novela foi gravada entre 96 e 97, e quando estreou estava já concluída, ou quase. foi exibida pelo SBT em 97. O papel do ator nessa novela era do Luiz de Santobuono, o filho de imigrantes italianos, filho de antigos colonos, de fazenda, enfim, que haviam se estabelecido como industriais, e ele, embora já fosse brasileiro, sofria o preconceito da família da moça de quem ele gostava, a Lourdes, que era a Maiara Magre, pelo fato de ele ser, entre aspas, italiano. Então, o casamento não era visto com bons olhos, especialmente pelo tio da moça, que fazia, às vezes, de seu pai, o Miguel, que era o Alton Bastos, fazia, às vezes, de pai, porque a irmã dele, mãe da menina, a Dona Maria Clara, que era a Eugênia de Domênico, havia ficado viúva precocemente. E as novelas passavam no começo dos anos 50, então a gente compreende certas coisas. Se hoje isso pode acontecer em certas famílias, imagine antigamente, né? Essa coisa do irmão proteger a irmã, as sobrinhas, enfim. Depois, também no SBT, Dalton Vig, em meados de 97, julho, agosto, começou a gravar uma novela chamada Pérola Negra, do Henrique Zambelli, baseada num original argentino, do Henrique Torres. Nessa novela, que só foi exibida pelo SBT mais de um ano depois de ser totalmente gravada, ela só estreou em novembro de 1998, e mais sobre ela você pode conferir no TBT da TV que nós lançamos nesta semana, sobre os 25 anos de Pérola Negra. Ele vivia o Tomás, um rapaz mulherengo, conquistador, que era a grande paixão da protagonista da história, a Pérola, que fingia ser Eva, interpretada pela Patrícia de Sabri. É uma novela de muito sucesso do SBT, né? Já foi reprisada três vezes, enfim. Depois dessa novela, Pérola Negra, depois de gravá-la, né? O Dalton Vig foi trabalhar na TV Record, ou melhor, ele fez uma novela para a JPO, uma produtora, né? Que era exibida na Record, que foi Estrela de Fogo. E essa novela foi exibida totalmente, ou quase, né? Poucos dias ali elas conviveram, até antes de Pérola Negra estrear. Pérola Negra e Estrela de Fogo com o Dalton Vig só conviveram na programação uma semana, né? A primeira de uma e a última da outra. E o papel dele nessa novela, do Ives Dumont, era o Fernão. Fernão era filho de um fazendeiro, de um homem muito poderoso, numa cidadezinha pequena chamada Girassol, onde a história se passava, que era o Tadeu, papel do Luiz Guilherme. Ele era irmão da mocinha da novela, da Andréia, a Vera Zimmermann. E ao contrário da Andréia, que era mais passiva, deixava o pai dominar os rumos da vida dela, até certo ponto também, né? O Fernão era mais combativo, mais reativo, e não deixava barato os desmandos do pai, e também da tia solteira, a tia Júlia, que era Clarice Abujamra. Clarice Abujamra, que agora em As Aventuras de Poliana e Poliana Moça, duas novelas da Iris Abravanel, que nós estamos acompanhando aí nos últimos anos no SBT, né? Foram ao ar ao longo aí de, bem dizer, cinco anos, né? Tirando a pausa da pandemia. Nessa novela, Clarice Abujamra foi a... Nessas duas, né? Ela foi a mãe do Dalton Vig, não tia. Nessas duas novelas, o papel do Dalton Vig... Dona Glória, né? Nessas duas novelas, o papel do Dalton Vig era do Otto Pendleton, um empresário com interesses no mundo digital, robôs e coisas assim, inteligência artificial, né? E que a narrativa revela que, entre os segredos do seu passado, amores vividos, enfim, ele era o pai biológico da Poliana, a protagonista dessa história vivida pela Sofia Valverde. E no decorrer da novela, ele acaba formando um par com a tia Luísa, né? A tia da Poliana, que é a Thais Melchior, nessa fase em que eles formam um par, né? E lá nos primeiros capítulos da novela, foi vivida pela Milena Toscana. Pois bem, mas antes das Polianas, né? Das duas novelas que ele fez no SBT, tem muito chão. Concluída a estrela de fogo, o público pôde conferi-lo em Pérola Negra, e antes que Pérola Negra saísse do ar, ele foi visto no seu primeiro trabalho na TV Globo, Dalton Vig viveu Cícero. Um médico, companheiro de trabalho da doutora Lídia, que era a Helena Ranaldi, numa novela do Euclides Marinho, chamada Andando nas Nuvens, que foi ao ar às sete horas, em 1999. E um pouquinho depois disso, o Dalton Vig foi lançado ao grande estrelato da carreira dele, assim, para o grande público, né? Não era o seu primeiro trabalho, claro, mas isso é tão verdade, a ponto de a abertura da novela acreditá-lo como apresentando Dalton Vig, que era o clone da Glória Pérez, um grande sucesso, né? Levado ao ar no horário nobre, entre 2001 e 2002. Nessa novela, o papel dele era do Said. Said é um homem que foi infeliz a vida toda, né? Por quê? Ele se casou com uma moça que não gostava dele, a Jade, que era Giovanna Antonelli, foi extremamente tumultuado o casamento deles, porque o Said tentou fazer a Jade gostar dele à força, né? Esquecer o grande amor da vida dela ao Lucas, que era o Murilo Benício, à força, né? Embora eles acreditem que um casamento tenha suas bases firmadas na convivência, no passar dos anos, na criação dos eventuais filhos que surjam, enfim, né? Mas o Said era muito infeliz e, a certa altura da novela, ele começa a ter um caso com a mulher do Lucas, a Maísa, que é a Daniela Escobar, né? Essa é uma novela muito boa, e o Dalton Vig, depois de vários trabalhos, experiências acumuladas, enfim, foi quando ele realmente apareceu para o grande público brasileiro, nesse papel do Said. Depois, essa novela tem direção de núcleo do Jaime Monjardim, né? Depois, ele fez outro trabalho em seguida com o mesmo diretor, que foi a minissérie A Casa das Sete Mulheres, escrita pela Maria Adelaide Amaral e pelo Walter Negrão, com base no romance de Letícia Wierschowski, ela foi exibida no começo de 2003, né? E o papel dele nessa história é de um jornalista envolvido diretamente com os problemas da Revolução Farroupilha, né? Na Guerra dos Farrapos, o Luíde Rossetti. Ele viveu esse personagem, que é um personagem real, né? Salvo engano da minha parte. Depois disso, em 2004, a temporada de 2004 para 2005, ele viveu o professor Oscar na Malhação, né? Fez uma participação já em princípios de 2005 na novela Começar de Novo, de Antônio Calmon e Elizabeth Gin, como o Johnny, um homem de uma certa periculosidade ali, que já havia se envolvido com a Gigi, que era o papel da Carolina Ferraz, né? Que é uma que também entra com a novela pelo meio. E, em 2005, começaram de novo. Depois, ele participou, entre 2006 e 2007, de uma novela de sucesso na faixa das seis, escrita pela Duca Rashid e também pela Thelma Guedes, adaptada de uma novela da Ivani Ribeiro, chamada O Profeta. Nessa novela, ele vivia um empresário que era dono de uma fábrica de cristais, chamado Clóvis. E o Clóvis era a ruindade e a crueldade em pessoa. Clóvis faz da vida da personagem da Paola Oliveira, a Sônia, um verdadeiro inferno. Ele se casa com ela, tem por ela uma verdadeira obsessão. E, para tumultuar a vida dela e do rapaz que ela ama verdadeiramente, o Marcos, que é o Tiago Fragoso, ele tem a cumplicidade da outra vilã da história, a Ruth, que é a Glauce Graieb. Aliás, Glauce Graieb fez a Ruth na TV Tupi, e que não era essa malvadeza toda. A Ruth na TV Globo é a Carol Castro. Olha só, misturando os profetas. Depois de vários trabalhos de repercussão, de ser um galã para o público, ter uma acolhida muito grande do grande público de novela, enfim, Dalton Vig foi lembrado entre 2007 e 2008 para protagonizar a novela das oito do Agnaldo Silva na TV Globo Duas Caras. O papel dele era, na verdade, o nome de batismo dele era Juvenaldo, quando ele foi vendido pelo pai, ainda pequeno, ainda criança. E, se eu não estou enganado, quem fazia ele nessas cenas de criança era o André Luiz Frambach, que agora é um ator estabelecido, nunca deixou de trabalhar desde criança e você também deve conhecê-lo provavelmente como namorado da atriz Larissa Manuela, segundo várias notícias que temos visto sobre a atriz. Pois bem, o Juvenaldo adotou na sua vida o nome de Adalberto Rangel, aplicou um golpe na Maria Paula, que era a Marjorie este ano, teve com ela um filho, inclusive, o Renato. E, anos depois de ter sido passada para trás pelo Adalberto, ela o reencontra com o rosto modificado, enfim, outro status, etc., como um grande construtor, um grande empresário, que é o Marconi Ferrasso. E, apesar do desejo de vingança, ela tem por ele ainda aquele amor da juventude que ficou guardado. A mágoa não foi capaz de suplantar esse amor verdadeiro que surgiu nela pelo Ferrasso, pelo Adalberto, como queira, pela primeira e única vez na vida dela. Outros homens tentaram conquistá-la, o deputado Narciso, que era o Marcos Winter, o amigo dela, o Claudius, que era o Caco Siocla, mas ela gostava mesmo, era do Adalberto ou do Ferrasso, como queira. E o Dalton Wigge fez grande sucesso nesse papel. Tanto que, nos anos seguintes, ele voltou a trabalhar com o mesmo autor, Agnaldo Silva, e com o mesmo diretor, Wolf Maia, em outros projetos. Ele interpretou um roteirista de TV e de cinema chamado Klaus na minissérie Cinquentinha, em 2009, e também na série Lara com Z, em 2011. um personagem diretamente ligado à família da Lara, que é a Suzana Vieira, pai da neta dela, inclusive, que era a Monique Alfradique. E, além desses trabalhos, com Agnaldo Silva e Wolf Maia, ele também fez Fina Estampa, entre 2011 e 2012, no papel do protagonista masculino dessa história, o René Veumont, que era um chefe de cozinha, dono de um restaurante, casado com a vilã, a insuportável Tereza Cristina, que era a Cristiane Torlone, e, embora gostasse dela, enfim, se estivesse acostumado com o gênio dela, ele, na verdade, se deixa encantar pela simplicidade, pela firmeza de caráter e pela falta de frescura da Griselda, que é a Lilia Cabral. Mas, não fica com nenhuma das duas no fim da novela. Além desses trabalhos, nós temos, logo depois de Negócio da China, o Dr. Otávio, que ele interpretou no terço final da novela, aliás, da metade para o fim, até, né, da novela Negócio da China, do Miguel Falabella, uma novela das seis, né, entre 2008 e 2009, e o Dalton Vig participou também, para eu não esquecer, porque não dá para a gente falar tudo, né, gente, mas eu selecionei aqui umas coisas para não deixar de falar, olha só, Na Forma da Lei, né, que ele também participou, Amor em Quatro Atos, e, claro, Dr. Tomás em I Love Paraisópolis, novela do Alcides Nogueira e do Mário Teixeira, em 2015, né, Dr. Tomás, que era um médico que fazia o que a gente pode chamar de trabalho social junto à comunidade de Paraisópolis, tinha uma mulher também difícil de lidar, que era a Ângela Vieira que fazia, né, e acabava se deixando envolver pela pureza da alma, pela honestidade, pela simplicidade de uma confeiteira, que era a Fabiola Nascimento, que fazia a Paulucha, né, moradora de Paraisópolis, de onde, se eu me lembro bem, ele também tinha vindo, né, as raízes dele também eram em Paraisópolis. E, Salve Jorge, da Glória Pérez, entre 2012 e 2013, ele viveu o Carlos, que era filho da Dona Leonor, a Nissete Bruno, e tinha muitos problemas ao lidar com as suas duas mulheres na vida, três até, contando uma com quem ele se envolve depois, que é a Letícia Spiller, né, mas duas, a ex, que era a Yolanda, vivida pela Cristiana Oliveira, e a atual, até certo ponto, da novela Amanda, que era a Alisandra Souto, né. Esses são alguns dos trabalhos, né, o Dalton Wink também fez Sãos e Salvos, uma série na TV Cultura, que tinha roteiro do Nélio Abades, uma série muito boa, inclusive. São muitos trabalhos, não dá pra gente se aprofundar, né, porque, como eu disse, ele ainda é jovem, tem muita carreira pela frente, né, né, tá na geração aí de 50 pra 60 anos, é jovem sim, principalmente considerando que nós temos uma expectativa de vida muito grande, né, e que aumentou com o passar dos anos, né, o Dalton Wink ainda é galã, ainda pode sustentar essa posição, caso ele queira, por muito tempo, né, a exemplo de outros tantos que nós temos aí, né, José Vilker, Tarcísio Meira, Francisco Coco, Carlos Zara, Paulo Goulart, etc. E, além desses trabalhos todos, né, Liberdade e Liberdade também, que ele foi o Dom Raposo que adotou a Joaquina, que era a Andréa Horta, né, essa novela do Mário Teixeira em 2016, novela das 11, mas além desses muitos papéis na televisão, citamos de cinema e de teatro nos palcos, ele fez mais ou menos umas 10 peças, um pouco mais, um pouco menos, no cinema também, em número de filmes, vamos lá, nós podemos citar de cinema, na carreira do Dalton Wink, Vida de Menina, Mais Uma Vez Amor, Kardec, Por Trás do Pano, que foi o primeiro de todos, salvo engano meu, e também as partes 1 e 2 de Nada a Perder, a biografia do bispo Edir Macedo, né, e também no teatro, A Semente, Ressuscita-me, As Viúvas, Camila Baker, A Importância de Ser Fiel, Medéia, Os Sete Gatinhos, Azul Resplendor e Caros Ouvintes, uma carreira que já nos deu muito, né, nos palcos e nas telas e que ainda tem bastante para render. O Dalton Wink é um ator muito requisitado, querido do público, que já mostrou que pode fazer muito bem tanto mocinhos e ou galãs, quanto vilões, uma verve humorística também, né, mas, embora eu tenha dito que a gente não tem como falar tudo, eu não posso deixar de citar o fotógrafo que ele fazia em Vidas Cruzadas, do Marcos Lazzarini, na TV Record, de 2000 para 2001, né, o Lucas forma um triângulo amoroso com a Patrícia de Sabri, que nós já havíamos visto o Dalton com ela em Pérola Negra, e o Alexandre Barillari, né, que era o Aquiles, né, e ela era a Luísa, salvo o erro meu. Essa é uma novela que recentemente foi até reprisada num canal que pega no interior, um canal do Grupo Record, por assim dizer, né, a Rede Família, e valeria a pena exibir na própria Record, por que não? É uma novela bastante interessante, com Sérgio Brito, João Francisco Guarnieri, Ângela Leal, Laura Cardoso, Juca de Oliveira, Petrônio, Gontijo, Gésio Amadeu, Jaime Periá, enfim, Dalton Vig, eu espero que, caso ele assista aqui ao nosso programa, ele goste, você que o admira, também, e semana que vem nós temos mais um encontro para falar da carreira de alguém muito importante, vivo para receber esta homenagem no Vale a Pena. Um abraço a você, obrigado pela sua audiência. Tchau.